For this is Hollow Ground Meu irmão, primeira do dia Não sei jogar bem Então fica aí, androide no canadroide no cansado Cabeça na piroca, vem uma amarela Desgraça, hein, vou enfiar minha rola aí Qual é meu parceiro, chamei meu escritão aqui pra jogar comigo, ó Sabi do carro, meu brother aí Convidei e já veio direto Então vamos ver se essa porra vai cantar, né Ivi já botar aquele da igreja pra tá cooldown, né Só, meu irmão, não tem parada, mano Eu teria que ir de suar, velho É só ficar ligeiro pra não matar esse BK logo de início Essa, quem é essa, tem essa vaca Olha, cara, olha Opa Caralho, sai que eu errei essa porra, velho Ah, tá desacalado, pediu, né, velho Caralho, não matei, velho, calma aí Ih, tomou, meu parceiro Vambora, 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 vambora Isso, negão, não tem parada que a gente não Gê no jogo, neguinho, mano Chamei meu inscrito pra ir lá comigo Que eu sei que eu dei inscrito meu O cara vai me curar, viado E olha que eu não fiz merda, hein Gol, viado Tive que sair vazado, se não é tomada Ih, evil, ih Tá ligado na privada, né, meu parceiro Tomou, não tem parada Morre logo Morre logo, pô Chato pra caralho, viado Ó, um droga, um droga, um droga Um droga, um droga, um droga Pra tomar na cabeça Ih, ih Filha da puta, vê se aparece Ih, vou vazar, negão Ih, acabou meu bagulho Ih, evil, tô morto Nem mole, nem mole, nem mole Ele não era pra atender não Eu morri atrasado, neguinho Mas, mas, eu achei que ia engolir ele Mas me fugir, velho Mas tudo bem, neguinho Tudo bem Acho que dá pra ganhar fácil aqui, né Ainda mais com o porra de genãos aí Me dando cura Ó, tu levantou alguém Tu levantou alguém Tadinho, cara Caralho, tô ruim Morreu, morreu Sai, sai logo, sai logo Porra Ah, tem a roda, tem ladrão, hein, meu parceiro Porra, vou te contar uma parada, hein Tem um maldamba aqui, ó Cadê? Ah, vai ser o tu mesmo, então Ah, não tem... Mata a porra aí, ô, viado Porra Escondar uma parada, hein, velho Porra Ainda bem que matou, pelo menos Não tem problema, não Vou dar uma contornada aqui Vem aqui, quer ver Tô ouvindo ela voando, essa vagabunda Tem o cara aqui, ó Uuuuuh Eeeeee Tá legal como zoa o androide, né, meu parceiro Vai jogar x1 contra o androide Zoa o androide assim, não tem parada não, velho Porra, olha o cego jogando Já viu o cego, meu companheiro? Sou eu mesmo Eita, já deixei a mulher lá, deixa a mulher lá Sai vazado aqui Opa, dá que descer Opa, tá mortinho Só esperando a game pra finalizar, é isso mesmo? Filha da puta Deu um tiro aqui pra ver se matava ele invisível, né, mano Acho que vai me matar não, velho Acho que ele untou pra não morrer, esse filho da puta Matei pra nada não O cara aqui tá te empurrando aí Morre logo, velho Porra, chato pra caralho Ih, tomou, meu parceiro Deu mole, cai duro Tem gente tenta ajudar o BRK Que tá lá tomando bala Esse nego tá atrás mesmo Vem cá, matou? Matou Cadê isso aí, velho? Tô ouvindo ele teleportar Mas não tô nem vendo aqui Não fui também Meu fone da América É que a melhor qual é o Buzz Mano, igual tem um Buzz Light Ih, é o Hulk, velho Caralho, agora que eu vi, velho Vai Caralho, velho Só deu um... Ah, é, a cara tá de level 1, safor, mano Se liga no esquema Se liga no mistério Se liga no mistério Se liga no mistério Esperando a porra do cooldown Tá legal Feio de graça Tomou, meu parceiro Pô, não levei, cara Ih, tomou Ah, já era, ô, vroga Mãe também Ah, meu androide é cansado Mas tá matando Isso aí é o que vale, meu parceiro Não é não? Meu irmão, eu tô ruim de mina pra ganar Mas tá indo, meu irmão Você viu que agora o androide dá esse não Cuidado por causa do deck Tô indo bem Tu tá... Tu tá sendo, meu amor Tá de parabéns Parabéns Meu irmão, só não dou muito Só não dou em cima dele Porque eu não tô com sugada penhando aqui Se tivesse com sugada penhando aqui Eu dava em cima dele Falava, ah, meu irmão Bota, bota tua rola aqui Bota... Tá ligado? Porra, eu gosto de gente assim, velho Meu irmão, todo mundo tá indo bem no time Eu tô vendo Eu não tô vendo aqui Nessa tomar bola Eu não tô vendo o... 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 Se não foi, eu não lembro Porque eu não morri Vambora, vambora Eu não vou chegar a indo de maluco Porra, velho Eu caí sem querer, viado Não era pra eu ter caído, mano Vambora Ei, ei ei Olha quem eu cruzei aqui, meu parceiro Vambora, vambora Cadê esse... So... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Tá de rolê pra aí, viado. Ih, errou. Ih, deu mole que é duro, viado. Rega a cara. Ô, porra. Ih, calma aí. Fica atrás dele, fica atrás dele. Isso. Ah, deu mole, meu rapazinho. Tá surdo, viado. Não viu o carro morrendo nas suas costas, meu rapazinho? Só eu que vou ficar no ponto. Qual é, maluco? Bota pra puta aí, viado. Tu tá distante. Porra, tá de sacanagem, vai ficar dando molinha aí nas costas. Tá de sacanagem, meu parceiro, vai ficar dando molinha aí nas costas. E aí, cadê a SES, que doido aqui? Deixa eu sair vazado aqui, pra sair, boa. Saiu vazado, calma, a SES tá doido aqui. Meu parceiro, vou ter que dar aquela flada. Tive que dar aquela subida. Pô, nossa, tem uma bala agora, hein, velho. Porra, deixa eu contar, hein. Porra, viado. Isso que dá, meu parceiro, aí. Meu irmão. Oxi. Oxi. Porra, viado. Ô, azar do caralho, hein. Porra, mas isso que dá. Mas o cara tá deixando os cadarres... Ih, olha onde que eles caram todos. Não vai matar ninguém, ó. Era melhor ter morrido, viado. A moral minha, mas não tem problema. Porra, por que eu não cobrei caos 3 logo também, né? Dei molinho. Vocês estão andando mole, hein, viado. Tomou, deu mole. Deu mole, cai duro. Bom, já levei aqui. Deu mole também, meu irmão. Perdeu na bala. Caralho, vai, viu, viado. Vuuu. Tomou, viado. Deu mole, deu mole. Ih, vai vir um cara nas minhas costas. Ó, tem um cara aqui, ó. Boa, minha fuzila. Boa. Gastou, tô recuando, eu tô sem vida nenhuma. Isso aí, viado. Não dá pra ir vir não, mano. Caralho, deixa eu sair daqui daqui. Não vou tomar, tomei, tomei. Sabia que eu tomava, viado. Anche. Mas tá aí, tá fluindo. Eu vou dar caut e vou fazer mais moral agora, neguinho. Parece que é o tanto que nem água de andrógeno, velho. Isso aí, chapinando o gesto azul-se dela, velho. E essa porra mesmo. Oh, desgraça. Pô, dá pra ganhar agora, velho. Vai com a traseira, mas não. Mas não. Tem um cara aqui atrás, velho. Tá ouvindo? Aí, vi lá. Olha, vi me perseguindo. Tadinha dela. Ela quer mesmo me catar, né, velho. Tadinha dela. Vai tomar um... Vai tomar um nas costas ali pra pagar essa trouxa, velho. Cadê essa vagabunda? E o carrinho, seu maluco. Caralho. Dá pra segurar, hein, mano. Não dá pra voltar na porra em cima da mulher, velho. Mas tá bom, né. O problema é que nós seguramos aqui e não vamos dar retake, não. Não tem nem como, velho. Ah, meu parceiro. Tem que tomar cuidado do retake, velho. Senão a gente fica dando molinha aí, ó. Pô, eu nem tô entendendo essa rapaziada aí, ó. Meu irmão, aí veio seco, tá? Mata! Tomou uma braba ali, velho. Mas tá bom, velho. Meu irmão, meu androide, porra. Eu só tenho que aprender a mirar de novo, velho. Que tá foda essa porra. Deixa eu ver até F9, eu vou contar meu pin 40. Tá excelente, velho. Excelente. Então eu tenho que voltar a aprender a mirar, que porra... Ainda não sei mirar nessa porra, velho. Cara, não tô errando tiro pra cacete. Isso aí é falta de treino, parceiro. Isso aí, tá ligado? Fica muito tempo pra vocês jogarem. Ah, esses problemas aí. Mas não tem problema não, velho. A gente vai ganhar essa porra aí, porque eu tô ordenando, velho. Então vambora. Vambora. Vambora, Dingo. Vamo matar... Mano, o Dingo, olha que o build... Mano, isso aí me irrita, velho. Cara, esse cara aqui é diamante. Olha que ele me builda, velho. Isso deve ser bot, essa porra. Se não for bot... Porra, mano. Morre, cara. É boxa, porra. Logo vi, logo vi. Saberam que a porra ficou parada no ponto? Volta, terminal. Você tá ficando doido, viado. Porra, você tá ficando maluco. Porra, terminal rodoviário, tá ficando doido, viado. Você tá ficando maluco, mano. O cara tá rushando muito, velho. Olha esse maluco, viado. Ô, será que você tem a lelhal no time, meu padeiro? Mas lelhal não é tão good assim, não, velho. Porra. Porra, terminal rodoviário. Não tanquei, velho. Aí, ó. Vai, eu me foda aqui, velho. Porra, fui salvar um merda no terminal rodoviário. Recua, terminal. Terminal, tá muito puxado. Vai, vão, vão dar retake. Porra, ainda bem que eu consegui chegar lá, porra, velho. Morri essa última morte aí foi por causa do terminal rodoviário, velho. Que eu tive que ficar lá pra segurar a vida dele lá, mano. Ah, olha o que apareceu aí, meu parceiro. Aí, lelé, lelé. E esdeniu andrógeno diamante, velho. Com as skinzinhas novas. Aí, é bolder, molecaidura. Aí, é bolder, molecaidura. Ei, 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 sou o rei. Errou tudo, foda-se. Ah, matei mais alguém. Ah, matei o maldão, velho, velho. Pode tirar. Aí, velho. Porra, velho. Isso aí foi a sua última gorra, né, velho? Agora é foda-se em nada aí, ó. Não ia fazer o quê? E aí, porra, morri. Ah, tudo bem, velho. Tudo bem, tudo bem. Aí, 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 ó. Porra, dando pra caralho. Aí, ó. Aí, aí. Andrógeno cantou, meu parceiro. Esse cara virou bote. Nunca vi isso, velho. Nunca vi isso. Cara que virou bote. Olha aí, cara carregado. Ah, melogia. Assim que eu gosto, meu parceiro. Eu acho que... Eu tenho quase essa criança que caiu. O que que é essa, meu parceiro? Me compra isso, viado. Na moral. Eu não entendo, não. Ah, tudo bem que aí está de suar, né? Duas porradinhas matava. Mas, porra, viado. Caralho. Porra, nem pro buildar um cautezinho. Porra, eu não entendo esses caras aí hoje em dia, não. Viado. Na moral. Enfim, né, rapaziada. Se você for ouvir de andrógeno com as quinzinhas novas, eu espero fortemente que vocês tenham curtido. Segundo dia, deixa o like aí no vídeo. Meu canal agora está sem networking. Então, rapaziada, eu peço muito pelo... O... Avaliação de vocês, tá ligado? Porque eu fui quicado na minha network. Até agora, não sei o motivo. A gente tem suspeita, tá ligado? Que é por causa de tipos de conteúdo que não é muito familiar e tal. Mas, eu creio... Na moral, eu creio que não é isso, não. Eu creio que foi alguma problema da network. E eu já estou entrando em contato com o outro. Para ver se consigo voltar, né? A monetizar os vídeos e tudo mais. Então, eu peço muito apoio de vocês aí. Que vídeos não monetizados no YouTube, ele simplesmente não notifica, tá ligado? Então, porra, se você puder deixar o like aí. Se inscrever no canal. Até mesmo... Até mesmo... Não, nem fala compartilhar vídeos. No Facebook. Mas, por exemplo, você vê a minha postagem. Ou no Twitter. Ou no Facebook. Porra, dá um comentário lá, tá ligado? Porque vídeo não monetizado no YouTube. O YouTube não é interessante para o YouTube. Porque o YouTube não joga publicidade em cima. Ou seja, não fatura. Então, é um tipo de vídeo que ele... Não, meio que não deixa... Chegar ao topo, digamos assim. Enfim, é só isso, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. A gente estava, um abraço, ó. Fiz! Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri